Saudações, eu sou o Android e nesse vídeo eu vou fazer 5 deusas que bem seriam Atena. Só lembrando que eu me refiro a Atena da mitologia grega e não a outra versão. Então quem deu a sugestão vai estar na descrição, chega de enrolação e vamos lá. Hel ou Hela, a deusa da morte da mitologia nórdica, teria a total capacidade de acabar com Atena. Porque bem, ela é capaz de controlar as almas, os espíritos, pode decidir quem vive e quem morre. Em algumas histórias é dito que ela pode matar com um mísero toque. Logo, se caso Atena tivesse alguma vantagem, ela só precisaria tocar na deusa e simplesmente mataria Atena. Isis, Senhora dos Céus, considerada uma das deuses, se não a deusa mais poderosa do panteão egípcio. Ela é muito boa e poderosa, podendo controlar massas de vento. O clima é capaz de voar, dando uma vantagem contra Atena, que bem, nunca demonstrou ter a capacidade de voar na maioria das versões. Ainda por cima, ela é tão esperta quanto a própria deusa da sabedoria em que a maioria de suas vitórias e fezes. A de vem em sua grande expertise, enganando seus adversários. Mórriga, deusa da natureza e da morte celta. Assim como Hela, ela também pode controlar a vida dos vivos e dos mortos, pode decidir quem vive e quem morre. Pode trazer pessoas de volta à vida, pode matar com um mísero toque, invocar um exército de criaturas e seres mortos. Pode invocar espíritos e, ainda por cima, pode controlar a natureza ao seu redor. Logo, Atena estaria numa completa desvantagem. Kali, uma das divindades mais poderosas dos contos hindus, sendo considerada a sombra de Shiva, esposa do mesmo, ou até mesmo um aspecto demoníaco, a deusa da destruição. Ela recebe vários nomes, tem vários simbolismos, mas o que eu posso dizer é que ela é dotada de um imenso poder, que até mesmo Shiva teme seu poder. Sim, aquele mesmo Shiva que se abriu o terceiro olho, pode destruir a existência. Quando luta, ele se movimenta mais rápido que um piscar de olhos e pode destruir todo o universo. Até mesmo a própria Kali já conseguiu destruir o universo, um feito avassalador. Ou seja, Atena estaria ferrada com uma deusa que tem um poder avassalador e é uma guerreira formidável. Já se, deusa da lua, também chamada de a deusa mãe em alguns contos, Tupi Guarani, junto com Tupan e Ayangá, ajudou a criar todo o universo ali presente. O que é um feito avassalador, apesar de que ela não é mais forte e nem se equipara a Tupan, mas ela tem alguns poderes bem específicos que simplesmente Atena não poderia lidar. Já começa com esse feito de ter ajudado a criar o universo, já coloca um panteão acima da Atena, mas também ela tem alguns poderes específicos como despertar a saudade, os sentimentos no coração das pessoas. Ou seja, ela pode manipular as emoções dos outros, logo ela poderia talvez provocar alguma emoção, tipo medo ou arrependimento, que faria com que Atena desistisse do embate e abandonasse a luta, algo assim do gênero. E esse foi o vídeo de hoje, se você gostou do vídeo, se inscreve no canal, compartilha o vídeo, comente, dê o seu like, dê sugestões, divisa se inscreve ali aqui no canal. Também não esqueçam de ativar as notificações, cheio de like, caso gostem, dê o seu vídeo, tchau.